Música Bom, e hoje nós viemos a Mobenzane, a maior empresa do mercado metal borracha do Brasil. Eu estou aqui com o Elinaldo, que é consultor técnico da Mobenzane. E o Elinaldo primeiro quer agradecer a você em nome da Mobenzane. A Mobenzane é uma indústria de metal borrachas. O que é metal borracha? Porque basicamente os produtos são compostos de metal e de borracha. Nós somos especializados na fabricação de buchas, batentes, coxins de motor e câmbio e coxins de amortecedor. Foi fundada em 1966, já são mais de 50 anos de muito trabalho. Parque industrial aqui em uma área de 30 mil metros quadrados. Um portfólio atualmente o mais completo do segmento automotivo. São mais de 2.100 itens ativos na nossa linha, todos produzidos dentro da nossa unidade. O pessoal fala muito de, ah, porque bucha brasileira é ruim, porque é feita de reciclado. Fala um pouco do material que é feito das buchas Mobenzane. Existem muitos outros produtos aí no mercado produzidos com matéria-prima reciclada. Quando a gente está falando de bucha de bandeja, de coxins de amortecedor, coxins de motor ou câmbio, a matéria-prima para a produção desses produtos é a borracha natural. O pessoal pode estar se perguntando, mas a borracha natural é aquela da seringueira? É, a borracha natural é natural, mas é aquela que o seringueiro vai lá, tira, dá, vai lá. Exatamente. Trabalhamos com a matéria-prima nobre hoje, que é a borracha natural. Todos os nossos produtos a gente tem total controle sobre a matéria-prima que a gente utiliza na produção dessas peças. Cada bucha tem sua dureza especificada. Nós controlamos tudo isso aqui dentro da fábrica, porque a parte de composição química mesmo de cada borracha pertence à Mobenzane. Erinaldo, quero novamente agradecer conhecer a Mobenzane, conhecer do portfólio, do trabalho social que vocês fazem. Em nome da Mobenzane e toda a nossa diretoria, eu quero agradecer a oportunidade, a sua visita. Quer saber mais dos produtos Mobenzane, do portfólio, todas essas famílias, do projeto social. Quer saber também dos treinamentos, de toda a parte do apoio técnico, agora articuladores também, mas principalmente metal borracha Mobenzane. Quer saber também dos treinamentos, de toda a parte do apoio técnico, agora articuladores também, mas principalmente metal borracha Mobenzane.